Do município de Elmarinho, o município de Elmarinho nós fizemos uma matéria sobre a questão de um lixo a céu aberto E agora tem reclamação da comunidade, rola na tela o VT Meu nome é Cleidiana, moro aqui em Lajinha, em Elmarinho Eu queria fazer uma reclamação sobre a água Porque está com dois meses que eu agendei uma tarrada d'água E eu fui lá cobrar, eles falam que está com o pimentão que vem Aí eu tenho esse meu avô, com 82 anos, esse meu avô precisa de água para tomar banho, para beber, para fazer as coisas para ele E não tem água que lava o lençol dele E eu também, eu tenho problema de lucro, sou imperdência Meus remédios, do tempo que eu tocasse eu tinha meus remédios E agora o tempo deles não tem meu remédio mais E eu preciso de tomar meu remédio Aí a água, a prefeitura tem os carros d'água Vem para o cara Não tem para todas as casas E eu sofrendo por água Por isso que eu estou pedindo um socorro Que vocês me ajudem e mandem água Porque a prefeita, eu não vejo, eu vi ela no tempo da eleição Aí eu vou cantar aqui novamente Lá tá d'água na cabeça Lá vai Maria Pelo amor de Deus Eu tenho que estar notificando isso aqui o tempo todo É na cidade de João Câmara É na cidade de Almarinho Pelo amor de Deus Nós fizemos uma matéria na cidade de Almarinho Sobre a questão do lixo a céu aberto E a prefeita municipal da cidade Atendeu as demandas da imprensa E solucionou a problemática da falta d'água Do lixo a céu aberto Em relação a essa problemática da falta d'água Quero chamar a atenção aqui da CAERN Ou SAI Para que se resolva essa problemática Porque o município de Almarinho Tem sérios problemas com a questão da falta d'água nas comunidades Já era de esperar Mas a população tem que procurar os órgãos legais Procura a secretaria Procura o gabinete da prefeita Procura a prefeita da cidade Não existe essa história de prefeito Voltar Só colocar água em quem votou e deixou de votar Isso é fato? A realidade é essa O prefeito do município está para servir a comunidade Esperamos que a prefeita da cidade de Almarinho Tenha conhecimento dos fatos dessa comunidade aí Que segundo essa senhora Está sofrendo por falta d'água Chamamos a atenção aqui da CAERN Ou SAI Não sei qual é o O que distribui água aí Que é responsável pelo abastecimento de água do município Mas a prefeita tem que tomar conhecimento E tomar providências Para que a população seja De certa forma acolhida Seja acolhida Porque se daqui para amanhã Hoje é terça-feira Nós não tivermos nenhum respaldo Que eu mando aqui um abraço a todos da cidade de Almarinho Nós iremos fazer uma matéria na comunidade Ou via comunidade Ou via prefeita do município E a procura também De quem? Da CAERN Ou SAI Para que essa situação Seja De certa forma Providenciada Porque a comunidade não pode ficar sem água não Aí essa senhora Como nós vemos aí Um senhor desse de 80 anos E essa senhora alegando Ah Tem Se dá Tem pessoas que estão recebendo água Eu não votei Não tenho água Não, não Não pode acontecer não Atenção prefeita Da cidade de Almarinho Vamos providenciar aí Vamos chegar junto a comunidade As pessoas da prefeitura Principalmente Da secretaria de obras A secretaria Responsável Tenha conhecimento Tome conhecimento Dessa Dessa família aí Que está Necessitada E dessa comunidade Porque nós vamos cobrar Se fizer o papel Se o governante aqui Prefeito A prefeita Qualquer que seja O representante do executivo Fizer o papel de casa Ganha o que Douglas? Gabriel Ganha o que mesmo aqui Quando fala o dever de casa? Quando não faz o dever de casa? Madeira Leão